A receita de hoje é esse creme alpino, super leve, nada enjoativo e bem estruturado para bolos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Laís Cake Design e já te convido, se você ainda não for inscrito, já se inscreve, deixe seu like para me ajudar, compartilha com seus amigos e ative o sininho das notificações para receber sempre o nosso conteúdo em primeira mão. Então, bora para a receita! Vamos utilizar chocolate meio amargo, nobre ou blend, que é o que eu estou utilizando, que é a mistura de meio amargo com ao leite, doce de leite, um doce de leite cremoso, de boa qualidade, creme de leite, de caixinha mesmo e chocolate em pó 50% cacau. No bowl da batedeira, vamos adicionar o doce de leite, o creme de leite e o chocolate em pó. Vou misturar apenas para incorporar e o nosso chocolate não voar daqui. Prontinho! E agora vamos bater. Dois minutinhos na velocidade média. Chocolate derretido. Vamos adicionar ao nosso creme. Vamos bater mais dois minutinhos. Essa é a textura dele. Nós vamos deixar ele descansar na geladeira por quatro horas. Coloca um filme plástico em contato. E vamos aguardar o tempo de descanso. E esse é o resultado, após o tempo de descanso, de no mínimo quatro horas. Vocês podem fazer também de um dia para o outro. Não tem problema. A textura vai ser a mesma. Fica um creme aerado, firme. Nada enjoativo. Pelo contrário, fica bem leve, com sabor bem marcante. E super estruturado para você usar aí nos seus bolos. Pode rechear tortas, inclusive doces também. E essa foi a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, me marca lá no Instagram, arroba laísqueakdesign, que eu vou repostar com o maior carinho, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder com certeza. E até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.